PULA! PULA! Meu Deus! Caramba, mano! Não acredito! Esse aqui, olha só Olha só! Tô no meio de uma favela, mano, parece o Rio de Janeiro Ih, rapaz... Parece as quebradas do Rio de Janeiro Vamos lá, tem um tempo correndo ali Tem um elevador aqui Olha que legal, mano Elevador no meio da favela Elevador social Nada a ver Ah, tem que subir de algum jeito E essa cama aqui Ô, louco, mano Caraca Vou alto, mano Start, começa aqui Nossa, mano, vamos subir aqui então Quando eu subir, vamos subir Já avisei que vai dar merda isso O jogo é subir Ó, que legal, mano Ó lá em cima, ó Nossa, mano, tem que subir Interessante Tem um carinha aqui, ó Assistindo a televisão Oh, 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 oh Hehehehe Subi no coco do maluco É brincadeira Subi numa comunidade aqui, ó Ó, caramba Nossa Tô louco, mano Vamos subir, vamos subir A gente vai descobrindo aí Conforme vai subindo Vamos ver Ó, tem um carinha aqui em cima do telhado E é, amigão Pode lascar Tá aí só curtindo a vista Ó que bonita a vista, ó mano Ó Perfeito Isso aqui é perfeito Igualzinho o Rio de Janeiro, mano Vamos subir Não sei se o caminho é esse, mas tô indo Ai, caramba Ai, quase cai, mano Nossa, mano Esse cara aqui já era, hein Será que ele morre, mano? Sei lá Vamos subir, vamos subir Vamos subir, ó Tem um monte de cama ali em cima Como é que é? Desafiando a lei da gravidade, ó É impressionante Que loucura Vamos continuar subindo Ah, aqui, ó Beleza, mano Vamos subir Ai Bastante gente falou desse jogo Ou que esse jogo é legal Vamos descobrir Com certeza Cheguei bem alto, hein Pelo jeito o caminho é lá Eita, mano Vamos ver Ai, tem que subir os canos Você vai morrer Ah Já avisei que vai dar merda isso E agora? Putz É tipo um labirinto Ou pra cá? É pra cá, ó É pra cá, pra cá Pra cá, galera Todo cuidado é pouco Pra não cair lá embaixo, ó Jesus do céu, meu Deus Nossa Caramba, mano Hehehe Que difícil Nossa, mano Se cair tudo Já era, hein Complicou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Ai Ai, caramba Nossa Que sorte, mano Caraca Desculpe Mano Que difícil, cara Não mentira Todo cuidado Todo cuidado é pouco Caramba, mano Que caminho difícil Que que é isso, mano Olha a altura do negócio Hoje Eu tenho medo Devine, lhe De г needing Não levo Deviro devagarzinho Cara, esse jogo é legal, mano. É verdade. Até pra pular é difícil esse jogo, cara. Até pra pular. Droga! Caramba, mano. Se eu cair, eu volto lá pra comunidade. Ah, não. Aí não. Aí, boa. É um lugar mais tranquilo. Tem uma cama pra pular, mas eu não sei aonde ela vai me jogar. Então, eu vou de escada, mano. Melhor. Medroso. Aqui em cima, olha. Olha a altura disso, cara. Olha aí, então. Aí, todo tipo de... Cheguei num tipo de estação de trem. Olha lá, que legal. Um vagão ali, ó. Tem uma maleta. Ó, tem que subir nas maletas, ó. Ó, as maletas aqui, ó. Boa. Oi, 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 oi. Maleta. Caramba. Aí. Mano, a direção desse bichinho é muito difícil controlar, mano. Isso é tudo burrice. Aqui, ó. Boa. Pra cá. Aí. Mais uma ali na frente. Outra aqui. Outra aqui. Aí. Boa. Boa. Em cima da estação de trem. Vamos atravessar aqui. É pra cá, meu. Caramba. Todo cuidado é pouco. Vai morrer. Olha a beirada. Olha isso. Isso é coisa do satanás? Vamos atravessar devagarzinho. Ó. Não olha pra baixo. Ixi, olhou. Meu Deus. Atravessar aqui. Atravessar. Atravessa, atravessa, atravessa. Atravessa. Aí, que lindo. Olha aí. Chegou. Boa. Foi embora o trenzinho. Foi embora. Olha, ó. Elefante, ó. Já tem um elefante. Vamos no trem ali e vamos tentar subir. A gente descobriu o caminho. Não sei se é pra lá. Só ir lá, ó. Pra cá já não tem mais. Deixa eu ver. Tem mais uma coisa pra cá. Não. Não tem caminho, ó. Se cair aqui, volta tudo. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? O caminho só pode ser pra cá. Meu Deus. Vamos subir aqui. Vamos subindo. Pode ser pra cá. Olha aí, mano. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou o cara homem. Meu Deus. Se cair aqui, olha isso, cara. Não posso cair. Boa. Só pode ser pra cá. Mano. Tô com medo desse bicho soltar, cara. Mas... E tá aí, ó. Não sei como é que esse trem tá aqui em cima preso. Não sei. Surdo. Nossa. Caramba. É o seguinte. Eu acho que tem que subir o trem, ó. Tem que ir lá pra cima. Vamos. Bora, vamos. Ó. Olha isso, mano. Que aquatura do negócio. Meu Deus. Toma merda. Eu tô subindo. Pro céu. Olha isso, mano. Olha a altura. Lá no alto. Caraca. Tem coisa pra atravessar, mano. Tem coisa pra subir. Vamos subir. Ó. Agora é o seguinte. Será que eu pulo? Vai morrer. E agora, galera? Hum. Se eu pular pode dar ruim. Ó. Olha a altura, mano. Eu vou pular. Não dá pra atravessar o trilho, mano. Meu Deus. É um risco. Um. Dois. Três. Pula. Ufa, mano. Caramba. Você é louco. Não. Eu sou louco. Eu tô louco. Nossa. Eu consegui, mano. Acho que esse trilho aqui tava pra me enganar. Pode ter certeza que tava pra enganar. Vamos de novo. Ó. Vai ter que pular de novo. O que é, cara? Deixa eu pegar uma distância aqui. Vai, filhão. Pula. Pula. Meu Deus. Caramba, mano. Ah, eu não acredito. Você parece burro. Dá um trabalho e voltar tudo de novo, viu, galera? Pula aqui. Aí. Pronto. Aqui de novo, na beirada. Nossa. Aí, tem que cair certinho. Aí, pra cá. Ó lá. Único caminho. Vamos lá, vamos lá. Pula aqui, ó. Aí, boa. Eu acho que eu vou direto. Não. Melhor pular ali, ó. Ó. Aqui, ó. Meu Deus. O único caminho que eu tô vendo. É ali, ó. Ou será que vai na corda? Mas não anda na corda, não. É ali mesmo. E se eu cair? Eu já era. Só pode ser ali. Vai, caramba, mano. Meu Deus do céu. Aí, meu Deus. Esse cara anda na corda. E se não andar? Vai dar merda isso. Ai, meu Deus. Não anda na corda. Não anda na corda. Caramba, mano. Galera, espero que vocês tenham curtido aí, mano, esse game. Top demais, mano. Da hora. Você tem que subir, mano. Tem que subir. Sem fim. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal aí. Ativar o sininho pra receber a notificação. E tamo junto, galera. Valeu. É nóis. É nóis. E aí